Nossa pai, a gente é tão pobre que eu tenho que dormir nessa mesa aqui, pai, deixa eu dormir com você hoje Não filho, você sabe que não dá e a gente tá passando por dificuldade, para de reclamar da sua vida Nossa pai, mas você tem duas camas com você, eu tenho que dormir na mesa de bilhar lá Olha o seu tamaninho e você quer dormir na minha cama, ó, dá pra você dormir de boa aqui, ó, tranquilo Nossa pai, ah, tá, e hoje alguém vai vir aqui, eu tô sozinho, eu não posso brincar, eu tenho que dormir ali Olha, daqui a pouco sua tia vem com seu priminho e vocês brincam, faz qualquer coisa que vocês queiram Mas para de mexer o saco que eu salvei a terra ontem Nossa pai, só liga pra terra, meu Deus do céu, ah tá Você sabe que a gente mora na terra, né? É, eu preferia morar em Krypton, morar aqui nesse lugar, que chato Nossa, eles colharam, pai, cadê o... nossa pai, por que ela tem uma nave gigante? E aí, é por causa que eu explodi aqui o negócio, calma aí Nossa, o Izzy já tem poder, mano? Eu tenho poder, então, eu acabei explodindo sem querer aqui Ah, esse é meu sobrinho, já tá com poder? Eu já, olha aqui, tio, eu tenho esse aqui, ó, de fazer pegar a fuga Nossa Mas é um fogo vermelho, e apago, viu? Nossa, sabe voar já, o Izinho? Ah, eu também aprendi a voar, ó, mas eu voo diferente, eu voo tipo, não é igual vocês adultos, é assim, ó É porque você é um bebê aí, hein, do Izinho? É, eu voar jeito de bebê aí, hein Ah, pai, por que você não me ensina a voar? A tia cara ensina ele a voar já Eu tento te ensinar, mas você parece uma porta pra aprender as coisas Ô Izinho, me ensina a voar aí, vai, Izinho Deixa eu matar esse bico A gente precisa fazer aquele plano lá pra derrotar a Astra Ah, sim, deixa eu falar aqui com eles Ó, a gente vai conversar coisa de adulto e fiquem brincando aí Tá bom, tia cara, explodir Posso dirigir sua nave, tia cara? Deixa, por favor Não, não, depois eu te ia... Eu vou matar esse bico Não, não, calma Vai, Izinho, vai Vai, Izinho É seu poder também? Meu Deus, Izinho, olha o que você tá fazendo Izinho, Izinho, você tem que parar de estourar tudo Olha o que você fez no meu quintal Não, Izinho, pode estourar, Izinho, pode estourar Você fica quieto Ah, pai, ó Ah, ele solta fogo, ele sabe voar e eu não sei fazer nada, você não me ensina nada Eu vou me tacar daqui, pai, tchau Eu sempre tento te ensinar, mas você nunca aprende Ah, nunca aprende Eu descobri que eu dominava o fogo quando eu entrei nele e não peguei fogo Vamos tentar, ó Sério? Cadê o fogo? Não, 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 não Cadê o fogo? Solta fogo, Izinho Eu consigo criar o fogo aqui, ó Solta fogo, Izinho, vai, solta Ó, é só você entrar no fogo e ver se pega fogo Vamos ver, vamos ver Ah, dá pra parar com isso já? Nossa, eu vou morrer peijado, pai Não, calma Nossa, calma Ai, meu Deus Nossa, eu não tenho habilidade do fogo Cara, vamos lá Resolver o nosso problema Tenho uma ideia Vai que você tem proteção contra a bomba Se eu explodir você e você não quer viver Izinho Cuida dele, beleza? Que a gente vai conversar coisa de adulto Rapaz Eu sou mais velho que o Izinho Ele tem que cuidar de mim? Nossa, pai Ah, que chato que é a minha vida Mas, Izinho Para de voar na minha frente Tá bom, pai Vai Ai, meu Deus do céu Tá, vamos brincar Vamos Meu pai, tem umas armas sinistras lá em casa Vamos pegar várias Aonde? Aqui, ó Vem cá, eu sei onde tem Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem, tô aí Ah, para de voar Ah, você sabe o monstro Tá bom, eu não vou mais voar Eu não vou mais voar, juro Ô, pai, você vai brincar lá em cima, tá bom? Tá, cuidado, hein Uizinho, tenho que te mostrar onde eu durmo, Izinho Tá bom, onde? Ó, ó meu quarto aqui Esse daqui é meu quarto Tá, mas De onde você dorme? Aqui, nessa mesa aqui Você Mas isso aqui não é o jogo É, mas eu tenho que dormir aqui Nós é mó pobre, Izinho Meu Deus Eu vou mostrar para vocês Olha o que eu ganhei no meu último trabalho Nossa Você já salva o mundo, Izinho Nossa Dá para mim, Izinho Para ir comprar uma cama Não, não, não Não, não fala para o meu pai, não Eu sou Eu trabalho por dinheiro Não sou herói, não Ah, então você salva o mundo por dinheiro É, eu sou mercenário Nossa Mas o pai não pode saber Senão você vai ficar bravo Porque quando eu consigo dinheiro Eu vou e compro doce Meu pai não, né, minha mãe? Nossa, eu não tenho nada Nossa, gente Isso é muito sinistro Nossa Mas, ó É segredo É uma Eu participo de um negócio Tipo assim Eu não faço coisa errada, entendeu? Mas eu faço coisa por dinheiro Nossa, eu vou contar para a sua mãe Eu vou contar para a sua mãe Se você não me der dinheiro Ó, ó, ó Eu uso de você Não, não Ah, eu tenho uma arma do meu pai também E aí? Ah, tem que acertar eu, então Ah, Izinho Filhão, filhão Calma aí Filhão, devolve isso daí agora Ah, Izinho Pode me acertar Eu sou de aço Não, não, não Izinho, estamos brincando Estamos brincando Não vai brincar com isso, não Comprei um presente para você Eu ia te entregar agora E você está com a minha arma Ah, pai Tá bom Toma a arma Mas eu tenho que falar um negócio do Izinho O Izinho é O Izinho Ah, ó aí, pai, ó O que que Izinho é? Ô, pai, não Aqui, ó Deixa eu falar um negócio para você Qual? Se eu fico muito doido Ele fala as coisas nada com nada Ai, ai Eu que sou muito doido Eu que trabalho por dinheiro, né, Izinho O quê? É, o Izinho é mercenário É verdade, verdade Ele tem dinheiro O Izinho nem sabe controlar os poderes dele ainda direito? Não Por que você está falando essas coisas? Não, todo mundo contra ele agora Não, não Você está de castigo Ô, tio, por que ele está falando essas coisas? Não sei, não sei Esse menino está louco Ele está louco Nossa, agora é todo mundo contra mim Meu Deus do céu Nossa Ah, agora eu estou preso no chiqueirinho Ô, Izinho Mentira, daqui o Izinho Ah, agora eu sei que é que eu tiro Minha chiqueira Cara, vamos conversar lá fora Essa criança não para a gente Foi mal, foi mal, Izinho Ah, mas você tem tudo Você tem dinheiro Eu não tenho poder Você tem poder Eu tenho que dormir numa mesa de bilhar Ah Ó, eu tenho o poder De fazer sorvete Nossa, eu quero um sorvete Eu já preciso de água Ah, mas eu não tenho nem água, Izinho Nós é pobre Tá, eu peguei uma água aqui Nossa Você vai fazer sorvete Agora Eu vou fazer um sorvete De chocolate Nossa, me dá, me dá, me dá, me dá Toma Nossa Nossa Minha mãe acha que eu não descobri meus poderes Mas eu sou muito mais poderoso que ela É sério? Agora eu vou fazer o poder De eu pegar um de melancia Um de morango com semente de melancia Nossa Nossa, Izinho Mas eu tenho que te falar uma coisa Hum Eu sei a senha do cofre do meu pai Cofre? Ah, vem por aqui então Ah Você é forte também, Izinho? Eu sou diácio Ah Você continua de fora Ah, não sei Minha mãe Sua mãe e meu pai lá brincando, eu acho É, minha mãe é mó doida Então, Izinho Eu sei um cofre E sabe o que tem dentro do cofre? O quê? Kriptonita Kriptonita Meu Deus Dá pra nós prender nossos pais com isso E fazer um monte de bagunça Você fecha e prende eles Sim, mas nós temos que armar um plano Que plano? Que plano? Ó A gente prende eles e pega na vida da sua mãe Sim, mas aonde nós podemos prender eles? Tem uma sala de Kripton Então lá embaixo Vamos lá ver primeiro Calma Tem que ver, né? Ó Já que eu não tenho poder Não vai me afetar E você não vai afetar, não? Então, mas meus poderes não estão ligados a Kriptonita Eu nasci meio esquisito, sabe? Você está no bugado, né? É, Kriptonita não me deixa fraco Ó, aqui já tem um pouquinho de Kriptonita Ó, é a Kriptonita derretida Hum, adoro Kriptonita E ali, ó Cuidado, não entra aí, não Não entra aí, não Por quê? Porque essa sala de Kriptonita toda é verde, ué Não 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 Você não fica fraco, não, Izinho? Não Esse negócio eu falei Que eu sou mais forte que minha mãe Nossa Então vamos prender eles aqui Mas calma Eu não sou mais forte em tudo Se ela quiser mesmo Ela me espanca Ah, mas sei lá Onde nós prende ela lá Ela fica presa lá dentro Aí meu É, mas se nós conseguir Atrair ela com a Kriptonita Ou É, pra Kriptonita Aí nós vai conseguir Tudo que nós quer Ê Daí nós prende ela E meu pai falou Que essa alavanca aqui Vai ser um negócio muito legal Quando nós apertar Por causa de emergência Não aperta agora Só quando ele estiver aqui Que nós temos que abrir Na frente dele Tá bom Ó Uma coisa que eu roubei Da minha mãe Do meu pai Ah, o quê? Que você roubou? Do meu pai Na verdade Aqui, ó Aqui Ah Nossa Ó, ó Não conta Nossa, vai ser perfeito Eu vou esfregar A Kriptonita na cara deles E você controla eles Primeiro separa os dois Que aí acontece Eu consigo colocar eles lá dentro Entendeu? Um em um Porque eu só tenho uma arminha Então eu vou chamar sua mãe primeiro Vamos lá Tá, vamos chamar minha mãe É, lembrando que essa arminha tem Kriptonita Então É, minha mãe aguenta É, minha mãe aguenta Aqui, ó Tem uma Kriptonita aqui, ó Ó, ó, ó Ó, aqui, ó Pega ela Nossa, senhora Eu vou pegar essa arma também Que essa arma é legal Deixa eu ver se tem alguma coisa de Kriptonita Não tenho Não, mas essa daí Acho que já vai ser suficiente, Wizzinho Tá, beleza Tá, você quer usar a arminha Ou você quer usar a Kriptonita? Tem que usar os dois Pra deixar eles fracos Pera aí, eu tinha uma ideia Ó Eu vou falar pro minha mãe Que eu quero fazer sissi Que eu esqueci como que faz É uma boa desculpa, eu acho, né? Eu acho que também é Eu chamo Você chama, eu chamo Mãe Oi Me leva pra fazer sissi, mãe Eu esqueci como que faz Como assim, você esqueceu? É, ele esqueceu Ah, vamos lá, então Eu tenho que sentar na privada Ô, pai, cuida do nosso cachorro aí, pai Rapidão, dá carraxão pra ele Mãe, seguinte Mãe O que vocês estão fazendo? Que isso? Você foi capturada Vizinho Vai Vai, tia Carrapa Dentro da salada de Kriptonita Vem, vem, vem Ah, você agora Que isso? Agora Não Não Ah, você tá fracona Ha, ha, ha Um já foi Agora, faz desculpa, seu pai Calma, vamos enganar ele E agora, desculpa, vai ser o quê? Eu vou falar pra ele Que eu peguei uma arma, eu acho Parece que minha mãe tá passando mal Nossa, é verdade Ô, pai Cadê ele? Ô, tio, ô, tio Nossa, ele tá jogado Ô, pai Vem cá A mãe dele tá passando mal Tá passando mal, tio Minha mãe já faz bem Ai, eu comi Eu comi muito Muito mel Vem, vem, tio Vamos lá, pai A tia cara tá passando mal Vamos, vamos, vamos Ai, que você não vai salvar ela Vai, vamos, vamos O que que aconteceu? Como que ela tá passando mal? Ela é quase indestrutível Eu não sei Mas vem cá, pai É muito complicado Ai, o pai Não, é que eu confundi Ai, o que que é isso? Vai Arma de Kriptonita Me solta, me solta Entra lá dentro Vizinho Me solta Vai Me tira daqui Eu vou te pegar Me tira daqui Me tira daqui Eu tô passando Ah A garacosa é nossa Tô imune a Kriptonita, mãe E aí, tia Você não quis me ensinar a voar Agora fica aí dentro Ô, pai Peraí, deixa eu colocar meus fogos aqui Porque eles acertam minha mãe Cadeira Nossa, Uizinho Você é muito sinistro Mas, Uizinho Meu pai falou que esse botão aqui Dá um negócio legal O que? Ô, pai Pode apertar o botão aqui? Não aperta Não aperta Eu tô fraco Não aperta Por que não, pai? Só não aperta Ah, apertei Não, você apertou? Não, Uizinho Uizinho O que que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O Uizinho me salvou, mano A minha condicionária Só destruiu tudo O Uizinho me salvou, mano E aí? E aí, eu ganhei Nossa E eu também ganhei Por causa que eu faço parte da família Ah, e eu perdi? Ah, mano Quem mandou Quem mandou O O O mapa maker Que criou isso Fazer uma explosão tão pequena Ah, mano Isso é muito Muito óbvio, né Mas você me salvou Só por causa do dinheiro Certeza, mano Certeza Lógico, mano Na verdade, isso aí tava tudo armado Plano Ah, mano Minha mãe sabe Que eu era mercenário Ela me deu um dinheiro Na verdade, eu fui pago Pra te salvar, mano Pra ser minha babá Tá ligado? Mas é bom, galera Esse daí foi O quê? Eu sou muito mais finíssimo Com minha mãe, ó Lógico, esse é o Uizinho, mano Deve ser assim Mas é bom, galerinha Esse daí é um novo tipo de Who's your dad É um Who's your family O Ui faz Ele que criou aí Então, mano É isso aí, né, Ui Você fez um também Desse daqui, né Do Superman Do Supergirl Eu fiz Superman Da Supergirl Só que é um pouco diferente Porque, assim O Uovo vai começar a trazer também Só que Vai ter temas Semelhantes Não exatamente igual, entendeu? Não vai ser igual A história é totalmente diferente É, cada história É cada um É cada um Isso Então, espero que vocês tenham gostado O canal de todo mundo Tá na descrição Dá uma passadinha lá Que é nóis Isso aí Tchau Beijo Conto com vocês Tamo junto Beijinho Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau